Milhares de pessoas saíram às ruas novamente nesta quinta-feira em várias cidades do Quênia para protestar contra o governo, apesar de o presidente William Hutto ter retirado na quarta-feira o polêmico projeto de lei de aumento de impostos que provocou as manifestações que sacodem o país desde o dia 18. O epicentro das manifestações foi a capital Nairobi, onde os manifestantes invadiram o parlamento na terça-feira passada, em um dia de protestos em massa que deixou pelo menos 23 pessoas mortas nesse país do leste africano. As manifestações ocorreram, apesar de Hutto ter anunciado na quarta-feira que se recusou a assinar o polêmico projeto de lei que prevê o aumento de impostos e que deu início às mobilizações no dia 18. Dessa forma, o projeto de lei não poderá entrar em vigor depois que a Assembleia Nacional, onde a coalizão do governo tem a maioria, o aprovou na terça-feira com 195 votos a favor e 106 contra. Com o polêmico projeto de lei, o governo pretendia arrecadar 2,7 bilhões de dólares em impostos adicionais para reduzir o déficit orçamentário e o endividamento do Estado. No entanto, os manifestantes anti-governo argumentam que tais medidas fiscais empurram a população para a pobreza em um país onde os altos salários dos funcionários públicos e a corrupção política são generalizados.